Este velho violão pelos anos escorado Concerve em minha mente a lembrança de um passado Eu ganhei de um seresteiro que por mim é ignorado Os seus acordes são tristes e tem sentimento guardado Parece entender que seu primeiro dono Desse mundo já foi levado Lá bem distante por detrás da mata Eu encontrei o rancho abandonado Tomado em volta a ser minha de manto Neste recanto tão arretirado Fiquei surpreso quando eu vi também Um violão ali desmenturado Entrei no rancho e fiquei comovido Peguei o fim e comecei a olhar Apareceu-me uma voz estranha Estas palavras eu ouvi falar Bebe contigo este violão Pois nos teus braços quero ouvir tocar Aquela voz era de um ser esteiro Que há muito tempo ali já morou E desta vida já foi recolhido Pra outro mundo Deus já o levou Cantei pra ele esta melodia O seu violão que me acompanhou Obrigado amigo O meu nome é Chico Eu fui o rei da voz Leve contigo este violão Pois não quero lembrar a minha dor Também não quero Que esta madeira fria Sinta noite e dia O silêncio do cantor Hoje descansa aquele ser esteiro Assim cumprindo a sua missão Eu vi pra ele um altar de flores Que fez também uma oração Assim termina esta triste história Da existência deste violão Então a told以 de no timbro E a gente acho que eu perenço Não quero lembrar a minha dor Em sinal E aí E aí Amém.